Bom dia, que tá aí. Pedro Pablo Pichardo foi homenageado em Setúbal, onde treina com uma placa alusiva ao título de campeão mundial do triplo salto, alcançado há quase duas semanas nos Estados Unidos. A placa fica ao lado daquela descerrada há um ano, quando se tornou campeão olímpico de triplo salto em Tóquio. O atleta, nascido em Cuba e naturalizado português em 2017, estava muito grato com a homenagem e sobretudo com o reconhecimento que sente hoje dos portugueses diferente daquele que existia no passado. Há mais ou menos dois ou três anos as coisas têm mudado muito. Obviamente não podemos esconder e negar as situações que eu não cheguei aqui no país. Era mais difícil andar pela rua, havia muitas polêmicas. Depois tudo mudou, o pessoal já me recebeu diferente, já fala melhor até comigo. Até porque já consigo falar português e percebi melhor também. E tudo tem mudado. Agora hoje em dia, os portugueses, mesmo quando vão ao shopping, ao supermercado com a família, quando estão na rua, tem sido muito bom. Para Pichardo, a melhor forma de agradecer é com resultados e por isso já está a pensar num campeonato da Europa de Atletismo que decorre em Munique, na Alemanha, de 15 a 21 de agosto e quer bater o recorde do mundo de 18,29 metros detido pelo britânico Jonathan Edwards. É um objetivo. Acho que sonho é quando nós sonhamos uma coisa que está muito distante, até impossível de conquistar. Mas no meu caso é um objetivo. Tenho trabalhado, tenho me sentido bem fisicamente e psicologicamente também. Durante as competições estou um bocadinho com muita... não é ansioso, com muita adrenalina e não consigo executar bem a fase técnica e aí perco muitos centímetros. Mas já estamos também a trabalhar nessa fase. E agora só resta esperar para ver o que é que acontece. Questionado sobre as razões que o levaram a não comparecer na zona de chegadas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com a restante comitiva que representou Portugal na competição que se realizou nos Estados Unidos, o português justificou-se dizendo que estava muito cansado e pediu para não o levarem a mal, lembrando que está sempre disponível para a imprensa. Obrigado, diamante. Um saltozinho.